E aí, o glaceiro! Olha, as crianças, tudo de roupa, o bichinho. E aí, o glaceiro, o glaceiro. E aí, o glaceiro. E aí, o glaceiro. E aí, o glaceiro. Onde é que estão andando os adesivos? O cara é adesivo. Será que é ali? O que é? Onde é que estão andando? Eu vou filmar ali as coisinhas, os brinquedinhos. E aí, o glaceiro. O que você me escondeu? Deixa eu me esconder, ó. Eu tava vendendo coisas, vendendo o caminho. Eita, eu tenho dinheiro não, eu vim lisa. Eu vim só olhamento, só dá a minha força. Ah, eu quero. Obrigada. Esse aqui? Eita, bora, aumenta esse papel, nós vamos pra casa. Eita, lá em casa eu tava prestando um bicho desse. Olha, as roupinhas. Os bichos todos gordos, passando bem. Olha, vamos descer lá pra casa. Se eu tivesse dinheiro, eu compraria pros gatos lá em casa. Olha, as coleirinhas. Olha, vamos lá. 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 Eita, menina, eu tô achando que nós vamos tomar banho de chuva hoje. Olha, gente. Olha, tá enublado. Eita, menina, a chuva começou e tá levando é tudo. Olha, gente. É uma nuvem aonde que nós estamos agoniados dessa rua pesada. Olha. Eu acho que essa aqui vem chuva o dia todo, ó. Boa tarde, Juazeiro do Norte. É, meu, viemos conversar. Vamos pra ouvir. Pessoal, eu tô passando aqui pra agradecer a presença. Nós vamos ser caminhada aqui a mim, até as necessidades participantes, todos os grupos participantes. E assim, daqui a pouquinho, nós vamos iniciar a caminhada propriamente dita. E desde já, nós gostaríamos de agradecer, e bem-vindar as entidades que tem feito nesse trabalho, aqui em São Paulo, é belíssimo. Queríamos agradecer a Arca de Noé, aqui em Juazeiro do Norte, a Arca de Péx, a Barbalha, e com carinho, protetores, e com carinho, e com carinho. Olha a chuva! Não, não é tudo? Eu vou começar a ter uma. Eu vou começar a ter uma. É muito bom! 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 Aiaah! É muito bom! É muito bom! Minhas roupas já eram. Já mudou. Olha os bichinhos tudo gordo, passando bem. Vamos pra ali ver o negócio? Você pode me embarcar se quiser. Você pode me embarcar se quiser. E aí E aí E aí E aí Isso é pra gente estar aí, é pra sortear, é? Pra nós, pra sortear, é? Pra nós Obrigada, tchau Ó, ganhamos a Defina Ó, aqui no choro do Mamba, minha filha Aqui no choro do Mamba, minha filha Aqui no choro do Mamba, minha filha Pô, aqui no chão Aí, boi, boi, boi Eu ia correr com o meu dedo Não, mano, a pele Ó, ela tá enchendo de gente, ó Ai, não fiz, mas eu fiz de pitbull Meu bichinho Meu bichinho Olha lá, também, reza O que é esse urso? Disfarçado, de cachorro. Isso é um urso. Obrigada a você também, a São Pedro, que é presente na caminhada, né? A gente viu sua marca, mas ficou de um arco-íris, viu? Arco-íris, um 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 arco-íris. Tem um espacozinho aqui, ó, com água pra eles. Só faltou a razão, né? Mas deixa quieto. Marinha, eu tô pronto pra passear. A gente vai dar uma volta no marucato, porque a gente tem um monte, né? Mas vamos ter um livro em que é, que vai ser muito bonito. E a gente precisa muito da força de todos, de todos e de todos. Então vamos aglomerar aqui pertinho né, a gente vai ficar um pouquinho mais perto daqui do carro de sul, beleza? Hoje tem essas camisas aqui e o carro de sul, vamos chegar um pouquinho mais perto, um pouquinho mais perto do carro de sul hein. A gente vai conversar a caminhada, momento singular, a gente vai enfrentar aqui a chuva, vai ser uma coisa assim meio vinges, vai ser uma coisa bem legal. Vai meu filho, vai chover, vamos cuidar, pelo amor de Deus. Quero pedir ao pessoal das faixas, por favor, Davi, Ratacaso e Marline, Diego e Gaspar, por favor, vamos posicionar as faixas, porque nós vamos conversar com a caminhada. Au, au, visa causa aí, irmão mais alto, au, au, visa causa aí, irmão, ok, ok, ok. Vamos tentar aqui um segundo, difícil de decorar, não é? Animal não é coisa, não vim aqui à toa, animal não é coisa. Decorar? Vamos lá então! Vá, ao, 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 viva causa animal! Pal, 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 viva a causa animal! Pal, Pal, causa animal que eu não vim aqui a dor! Animal não é coisa! Não vim aqui a dor animal não é coisa! Não vim aqui a dor animal não é coisa! Au au, viva a causa animal! Não vim aqui a toa! Não vim aqui a toa! Não vim aqui a toa! Animal não é coisa! Não vim aqui a toa! Animal não é coisa! Não vim aqui a toa! Animal não é coisa! Não vim aqui a toa! Animal não é coisa! Aproveita e me pega o almoço e a janta dos gatos de amanhã do mercado, né? Ui, eu estou aqui com frio, olha que a chuva está se aproximando. Assim bora! Acabou, viva! Vamos fazer umas compras, bora! Nos shops!